Música Semuri, karena nama besar Mas Trisye, ya, itu akan mengantarkan langkah pertama dari BDDB. Bekerja sama dengan Mas Toro, saya, Mbak Rini, dan Mbak Riyanti. Jadi, miranya nanti tahun depan kalau kita mau bikin acara ini lebih lebih lagi, kita yang pertama akan kita ingat adalah BDDB, mengatakan di Mas. Acaranya seru, konsepnya bagus, terus kita gak dibikin bosan. Nostalgia ya? Ya, dari siap penyanyi ke penyanyi lainnya, gak ada jeda. Tapi kurang banyak ya? Enggak kau datang lebih jauh, bersepi semesta, gak langsung sejolik. Kecepuhanmu di manusia. Keren banget, keren banget. Musiknya luar biasa, emangnya luar biasa. Terima kasih buat BDDB juga yang udah jangkira cara gokil. Musiknya luar biasa, ya. Musiknya luar biasa, ya. Pokoknya kita benar-benar dibawa bernostalgia, ya, ya. é que você está aqui. É realmente incrível. O espírito de Almarhum Trisha realmente está dentro de todas as posições que estão aqui. Muito! Muito obrigada, Bianti. Muito obrigada pela aceração. Muito obrigada pelo músico de Inglaterra. Almarhum Trisha, você está realmente mantendo a nós, para músicos de Inglaterra. Nós agradecemos a todos. A todos aqui comu, para poder ir. Somos de Inglaterra, Anwarhum Trisha e também para poder ir. Obrigada para poder ir em Tati. Obrigada para poder ir. Obrigada para poder ir. Obrigada. Obrigada para poder ir. Amém. Crisya adalah orang yang sangat peduli tentang musik Indonesia dan ekosistemnya. Dan lagu ini juga, ini diambil dari album pertama saya dan saya dedikasikan juga tidak hanya untuk yang misalnya Spirit Continuous, saya ingin dedikasi lagu ini berikut ini juga untuk juga Mas Yoki, Soho Prayobo. Alalala, 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 alalala. Serasa, ikmat dan sejuknya, bila kekasih tidur diperlukan, Ele é um grande ensino que tem que se desenvolver, que se desenvolveram. Realmente isso pode continuar em frente, com um conceito mais curto. A minha honra é que o festival de Crescia, é um evento que seja um evento de calendário. Isso pode ser marcante. Portanto, indonesia tem a crescer E crescer é que sempre se lembra da ecossistema da música indonesia Como você vê, a música crescer com a colaboração A colaboração que se desenvolve desde o início Eu não sou só crescer, mas o pensamento ou o pensamento Para a música indonesia, é muito bom Olha, você tem um álculo, você tem um michºo antioxidante de governos D***** Aplausos Aplausos